Jó Tempo! Ah, perdi de novo. Cansei. Que tal uma história de terror agora? Ótima ideia. Manda ver. Vou te contar a história da noiva fantasma. Uuuuh! Deve ser muito legal. Vai, conta. Eu vou resumir, tá? A noiva, ela estava indo pro seu casamento. Quando, de repente, no meio da estrada, ela bate de frente com o outro. Nossa! E o que aconteceu com ela? Bom, tem gente que diz que ela nunca mais deixou o marido dela casar com outra pessoa. E, de vez em quando, ela passa batendo de porta em porta, pedindo abrigo. Que história é essa de porta em porta? Ai, meu Deus! Eu não vou ter coragem de abrir a porta, não. Espera um pouco. Estou ouvindo barulho de helicóptero. Vamos ver as notícias. Alerto importante. Nossa equipe recebeu um comunicado onde homens afirmam ter sido perseguidos pela noiva fantasma. Nossa equipe flagrou imagens onde virou uma noiva fantasma vagando pela cidade. Gente, cuidado, pelo amor de Deus! A noiva fantasma existe de verdade. Ela veio aqui na minha casa. Relatos apontam que por onde a noiva passou, ela batia de porta em porta, pedindo abrigo. Cuidado, pois nesse exato momento, ela pode estar batendo a sua porta. Misericórdia! Você viu essa notícia? Abram a porta! Deixa eu entrar! Misericórdia! Só pode ser ela lá fora! Eu não tenho medo de noiva fantasma. Vamos ver do que ela é capaz. Eles não imaginam a surpresa que eu tenho. Vou ficar invisível. O que vo... Oxi! Não tem ninguém aqui. Esqueceram que fantasmas são invisíveis? Eu vou invadir a sua casa. Pelo amor de Deus! Fecha essa porta! Entra logo! Mas foi muito estranho. Bateram na porta e não tinha ninguém lá fora. Vocês mal perdem por inspirar, meninos. Olha, não me leve a mal, mas eu estou até agora sem entender nada do que aconteceu lá fora. Por favor, esquece isso! O que importa é que estamos bem aqui dentro. Não sei não. Depois que eu fechei aquela porta, eu sinto algo diferente aqui dentro. Que tal um pouquinho de decor, meninos? Olha, eu não queria concordar com você, mas eu também estou sentindo um perfume diferente aqui dentro. Isso não está normal. Olha, os meus braços estão todos arrepiados. Misericórdia! Só tem eu e você aqui dentro. E esse barulho veio do quarto. O que será que foi isso? Hora de iniciar o terror, menino. Agora somos só eu e vocês, meninos. Misericórdia! Quem é você? E como você conseguiu entrar aqui? Meu Deus! Você só pode ser a noiva fantasma. Crianças! Papai chega... Ana Catarina! Você aqui? Mas você estava morta! Marivaldo! É você mesmo! Finalmente te encontrei! Vejo que você conseguiu construir uma linda família. Ana Catarina, como isso é possível? Me disseram que você estava morta! Sim, é verdade. Durante anos eu vaguei a sua procura. E agora te encontrei e vejo que você está feliz. E assim eu posso partir em paz. Adeus! E aí E aí